Uma BMW colidiu com o Honda Fiat na tarde deste sábado e derrubou um poste na avenida Pedro II em frente ao Shop Portal, no bairro Carlos Prats, região noroeste de Belo Horizonte, e acabou provocando um longo congestionamento. Bastante identificada, a BMW rodou na pista e interrompeu duas faixas da via sentido bairro centro. Os airbags do veículo foram acionados, os vidros se quebraram e uma roda se soltou. De acordo com informações da polícia militar, as causas do acidente ainda não foram esclarecidas e um dos motoristas sofreu apenas ferimentos leves. Foi preciso a intervenção de fiscais da BH Trans para cercar a área onde o poste caiu. Segundo a PM, a fiação segue exposta à espera da equipe da CEMIG que já foi acionada, mas ainda não compareceu ao local. No momento do acidente, a energia foi interrompida e nenhum semáforo da avenida estava funcionando. Os motoristas ficaram irritados com o tamanho congestionamento que se prolongou até o bairro Caissara. James Lennard, Belo Horizonte, para o JS Notícias.